Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Seja muito bem-vindo, meus amigos. Hoje eu vou começar pedindo que você pare tudo o que você estiver fazendo e coloque realmente a mão no seu coração. Silencie seus pensamentos e se pergunte, como está a minha vida com Deus? Como eu estou me sentindo agora? Talvez você tenha acabado de responder. Eu não consigo perceber nada, Padre. Não sinto nenhuma mudança. Não sinto o amor de Deus na minha vida. Saiba muitas vezes que o porquê de não sentir as diferenças em sua vida pode estar na importância que você dá a cada um. O que você precisa realmente é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Isto é, colocar tudo e todas e todos nas mãos poderosas do Senhor com toda a confiança. Não é a vida com Deus que tem atrativos, mas sim o sentido que damos a ela. Você reclama de que não é amado, não é aceito, não é compreendido. Será que é porque você não dá chances para isso acontecer? Será que é porque você não se dá chance de viver os ensinamentos de Jesus Cristo? Nunca se esqueça, Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.